Olá, eu sou o Dr. Charles, sou diretor clínico da Oral-SIM de Porto Alegre. A Oral-SIM, que hoje é considerada número um em plantes dentários, também está aqui em Porto Alegre à sua disposição. Você que tem o sonho, tem vontade de realizar o seu implante, voltar a ter dentes fixos, mudar o seu sorriso, mudar a sua história, a gente está aqui na rua Marcelo Gama, número 960, no bairro Auxiliadora. Para você que deseja conhecer um pouquinho mais sobre a Oral-SIM, para você que deseja realizar esse sonho, a Oral-SIM também não é só o implante dentário, é uma clínica completa onde você faz todo o tratamento com implantes, tratamento estético, tratamentos dos mais avançados que existem na odontologia. A Oral-SIM está aqui para traduzir para você um tratamento odontológico de alta qualidade e de forma acessível. Tá bom? Um prazer estar aí dentro da sua casa e na próxima vez a gente vai conversar um pouquinho mais sobre odontologia, sobre tratamentos odontológicos. Espere a próxima dica!